Fio, dá um passo aí, rápido Jacaré, beleza? Pessoal, bom dia pra vocês, tá? Eu vou ao Fluxa Soares Gente, bem-vindos, bem-vindos Apanha, né gente? Bem-vindos Estamos no quarto aqui, bem quente, né? Quente, calor dentro, calor dentro aqui Lá é mais fresco, que é calor, né? Então, o Ruanzinho vai ter uma mesa aqui Vai ter um amaro pequeno Brincando as coisas dele, tá? Tá bom? Então pessoal, o amaro dele vai ser pequeno, tá? Pra mesa dele estiver aqui O Ruanzinho sempre tem um ventiladorzinho dele lá Que a mãe dele deu pra ele, tá? Porque ninguém aguenta esse calor miserável Ainda mais se você ficou na vida, esse calor desse jeito O Ruan foi pro médico hoje Foi pro Diogo, tá? Me falaram agora, elas lá As minhas fãs, né? É Então pessoal Essa eu vou mandar o vídeo pra vocês O amigão mais tá lá Segurando o celular dele Então Esse vídeo compartilhado no apoio visual, tá? Estou aqui O Rafael Gonçalves O Gabriel É o Sushu Tchuri O Fim Tchê Andrinho Jacaré Komodo Bambu Rafael Dias Factor Efeito Pedretou E Nau E Nau E Nau Filmor Me Tchê E Nau E Mati Tá? Então pessoal Isso aqui é um apoio visual, tá? Vamos lá Gente São Três perguntas Pra você Do Mal B Tá? Aqui ó Vai passando aí rapidinho Vai ser rápido esse vídeo Tá? Rapidinho Uma hora acaba esse vídeo, tá? Tá? Vamos passar rápido Nau É o seguinte Coloca aí Rápido Fração da equação Parte 2 Parte 1 Do Matheus Farinha Aqui em dia, tá? Pessoal É o seguinte Bota aí Escolinha Golflux Copa tudo mais Tá? É, vê-lo tá um pouco Desse motor dele Olha o Maria Bota aí Escolinha Golflux Vian Soares Só Viana Tá bom Só Viana Fim, escreve aí Rápido Fim, não vou Pender paciência contigo não Escreve rápido aí Orienta ele pra mim Sim Não pender paciência contigo Viu? Que te orienta aí Ajuda ele pra mim Não pender paciência contigo Orienta ele pra mim Por favor Eu não vou pender paciência Não vou me usar Vou expulsar daqui Vou nem ficar aqui Fim Não, o Fim O pessoal tá ajudando ele Ajuda ele pra mim Bota aí Goiânia Goiânia Tô com boca furada Viu? Ainda tô furada Dia 8 de janeiro Santo Reis Foi ontem Viu? Minha mãe a gente Tirou a água de Natal dela Santo Reis Dia 8 de janeiro De 2021 Ajuda ele pra mim Tá? Tá O Rafael Gonçalves É bom essa tarefa Isso Bota aí Bota aí Número 1 Vou ler Que esperto Bota aí Número 1 Uma fração determinada por três cruzeiros do nome Quanta nota vale no Enem de 2007 em janeiro Como isso poderá afinar? Do começo das aulas, volta das aulas, dia 28 de janeiro de 2007 A volta das aulas começou com a unidade das provas mais consideradas Observe essa resposta Vamos lá Bota aí Aqui, rapidinho Bota aí Cinco Cinco Bota também, Sushi Não enrola, não Cinco Quarenta É 25 mil de vinte, gente Isso aqui é rapidinho Não tem tempo, não Vinte e cinco Quarenta Menos sete Com essa parcela Bota aí Primeira vez Tô aproximando aqui, né? Bota aí Jogar ele não fez a visão com a sua cara não, viu? Primeira vez, seu idiota Aqui Conversão Bota aí Quarenta Cinco Isso Fração determinada Isso Quatrocentos Quando a mãe dele sair, a gente vai fazer aqui também Vou consumir daqui Tire esse amaro Colocar o ventilador dele lá atrás Eu tenho uma tomada Eu vi uma tomada lá Botei quinhentos Isso Quarenta Isso Botei quarenta Igual 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 Diego Igual Exposto aqui, viu, Diego? Exposto aqui na hora Botei Três décimo Três décimo Três décimo Você não sabe, não Três Aqui É claro Tudo ou não Isso Quarenta Dezessete Isso Resposta aqui Resposta, Suja Botei Isso Isso Quinhentos Botei A terminação da fração Da equação Ficou com Terço Três décimo Três décimo Três décimo Diego, três décimo, tá? Não é dois décimo, não Décimo Alvos Décimo Entendeu, não? Isso A gente tinha essa fração Para o quarenta, né? Botei Letra B Rapidinho Vou ler Letra B Aqui, ó Letra B, Rinaldo Pode começar Prefeito Direito aí Tô com o celular aqui Pra chamar o Raimundo Você pode ter boca aqui, viu? Só aberto Botei Numa loja de roupa Teve três manequins Que esse boneco Com roupa Roupa Amarela Com 15 reais E short jeans Com 15 reais E um tente de marca De 40 Como ele queria Comprar Com 14 reais Igual Do boneco Do manequim As manequinhas Que fica na loja, viu? Manequim, né? Olha o que é Que esse boneco Na loja É Bota aí Rede social Bota aí Rede social Você aprendia Aprende Desde 2004 Eu tinha um apoio Um menino muito Tentado Aprende o Cuscoinho Em 2004 Eu vi essa tarefa Rede social Que Rede, rede, rede Isso aqui Rede social Em 2004 Que eu fui na escola Pra ver se anota aí Bota aí Se anota é antiga demais Antiga demais Antiga demais O Anete é nascido ainda, né, Juan? Bota aí Rede social Bota aí 40 700 Aqui, ó 7700 Aqui, bota aí Porque é pra gente da fração também Tá bom? Então tá Bota aí 40 Isso Ajuda ele aí Vou pedir a paciência ou não Isso 500 Só pode te botar o fio morre Que tá com dor de garganta Enfim Pode você Bota aí 500 Isso Não Qual é o quê? Qual é o que eu te falei, menino? Bicho, que se pudo Sim Bota aí 30 Rapidinho Escreve rápido 30 Terço Sim Diego, vou pedir a paciência não Bota aí 4 4 Saúde Também 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 Isso Juan Não cobrimento ele não, né? Pode não O S tá bravo Bota aí 500 Isso Isso Mas também de vocês Vocês viram na escola Perigo de vocês Ficam escrutando os carros aí Viu? Tá perigo Quando eles matam todo mundo aí Você vai se dar vacina até janeiro de dezembro Bota aí Vê só com esse carrinho aqui, viu? Vê só com isso É 40 Isso Isso Bota aí 510 Fiquei com quantos? Sujo Não 2 4 Então coloca aí Muito bem, Sujo A questão de ver Bota aí Diego, não vou gritar aqui Aqui tem vizinho, Diego Então você colabora Isso 400 Tá Gente Bota aí Não Só vou Vai ser não Bota aí 540 Isso Igual Quarto Décimo Igual o S tá falando Exposto Rapidinho Exposto A conta da matemática Da fração Dividido Ficou com Quarto Décimo Isso Ponto final Agora vamos pra dois Você tá escrevendo de caneta Deixa eu ver aqui O que você tá fazendo Primeira vez É de caneta A canela é preta Não é de azul não, cara 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 É de azul, cara Você foi de preto Isso aqui, cara Ô, Flux Você tem o de preto aqui Deixa eu assim Não dê paciência não Jacaré Presta atenção nas suas coisas, Jacaré Vou ver isso não Botei 500 Deixa eu dormir Botei 500 Mas eu sou de preto não, né Fim Ah, tá É azul 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 Sim Tá É de azul, tá Você não perde de pó Jacaré Nota baixa, viu Botei 500 Cara, desculpa Ele é vomitável, Jacaré Se eu tô achando ruim, não Botei 500 Isso 407 Ó, isso aqui, ó Vou ler a letra A Ele é só pra calcular Não tem L Botei 500 Quanto vale 40 Versus 3, 10 Você bota assim, ó Deixa eu Pra vocês Isso Botei 500 500 Tá aqui Isso Tá na sua cara, viu Isso Botei 500 Isso Botei Décimo 40 40 Igual 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 Esperta aí Pode dormir aí Botei 107 Isso 40 40 40 40 40 Vou deixar de preto no meio, vai ficar assim mesmo pra você ser bença. Eu reconheço, não precisa achar ruim aqui, balando. Botei quinhentos. Isso. Rinal! Pensa a boca sua. Botei. 7 vezes 8 é igual a 7 vezes 8. Pensa 7 vezes 8. Você não sabe, conversa aí. Botei. Botei. 7 vezes 8 é igual... 7 vezes 8 é igual a quê? É... 62. Não? Bota aí 62. Tá. Botei. Resposta. Cálculo ficou com 62... A fração. 62 décimo avos, tá? Isso. Aqui. Também. Fiu? Gente, é o seguinte. Eu fiz essa folha aqui, vocês vão só copiar. Gente, copiar vocês também, viu? Eu fiz duas vezes, viu? Eu fiz duas vezes. Essa B da 2 é difícil. Vocês não vão entender. Não vão ver, tá? É muito difícil isso aqui. Vocês não entendem. Tá? Copia aqui. Tá bem aqui, ó. Tem a folha pra copiar, tá? Copia. Sim, copia aqui. Viu? Humor. Eu fiz essa tarefa 3 vezes. Essa B da 2. Vocês não vão entender. Eu sei. Tá. Copia aqui. Tô segurando. Tô segurando pra você, seu malandro. Precisa copiar? Isso. Pode copiar. Copia aí e me chama. Aham. É. Foi uma recente. Bebem uma ala. Psss. Vocês não vão olhar pra canal, viu? Seguem a minha aqui. Conta sua vida aí. Espião. Perdendo. 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 Espião mesmo. Espião mesmo no pitula. Que tá doido. Minilão super poderosa. Pitula. De Pepsi. Tipo uma Pepsi. Isso aqui é azul, né? Que as minilões super poderosas aqui é a 10 aí, tá? Se fosse culpa pra mim. Deve ser tipo, não. Eu achei, não. Copia aí, Michal, viu? Pra gente fazer outro Tá rápido Tá copiando aí? Tá, copia aí Gente Gente Aqui, isso Copiou? Em relação, né, o patrifico Em relação seu? Vou copiar uma folha Deixa eu ver, está certo Deixa eu ver Pessoal, vamos lá Muita e três Eu vou pegar as respostas Vocês não vão entender Não vão entender em mim Bota aí Pessoal, seguinte Vocês vão pra faculdade Ano que vem, né? Que bom Pessoal Felizão, não vão pra vocês, viu? Faz saúde, tá? Pra todos vocês Gente, é o seguinte Fim e aproveitou De castigo, né? Gente, é o seguinte É Três Como que uma menina Calcule Como que uma menina Pedalou bicicleta No Rio de Janeiro E ela E ela alcançou Três quilômetros da estrada No dia No dia Três de outubro Do dez De dois mil e dez Quando ela conseguiu Opistar Esse caminho Então bota aí Rio de Janeiro De dois mil e dez Outubro Dia dez de outubro De dois mil e dez Bota aí É Bota aí Quinhentos Bota aí Quinhentos Quarenta Vezes Dois Calcule aí pra mim Ajuda ele aí Chega Vem cá Chega Não Dá se Você não comprou isso aqui? Chega Se manda aqui Chega Eu vou ter que pedir peça pro Raimundo Você não quer colaborar Azar teu Que tu vai contar Esse carro não Pula 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 Tu vai botando uma condição Pra te pensar dele lá Pra esse cara aí Bota abaixo Se você acha Vamos lá É Bota aí Quarenta Pode bota aqui Viu Vou te expulsar Mesmo que você faz a besteira aqui Vou te expulsar Viu Vou te colocar em cadeia Pra tu pensar não Vou só te expulsar no meio Bota aí Quinhentos Aclama abaixo Mas não desmenta essa voz Aclama abaixo Não é igual o factor efeito não Mas é claro Só baixinho Bota aí Quarenta Quinhentos Quinhentos Quanto pra ir mais dela Quinhentos e doze Vês oitenta Bota a resposta aí Pedalou E alcançou Cento e cinquenta Quilômetros por hora Quilômetros Tentando 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 Escrevi Escreviu besteira Pra sua cara Bota aí Quarenta Quarenta Carreiro Fiquei Tentando Tentando Aclama aí Décimo 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 Oitavo Décimo Oitavo Oitavo Escreve aí Aqui Décimo Oitavo Escreve aí Quatro Tentando Tentando Botei Botei o resultado Resposta Rápido Sim Comprou Um terno O velho Comprou O idoso Comprou Um terno De quarenta Reais Agora Demais Coloquei Rapidinho Isso Bota B B B B B É Mãe De um Garoto Comprou Uma Kombi De controle Remoto De quinhentos Reais Combi Dobrou Cobrou Até setembro De 2008 Caralho Do céu Isso aqui Foi escrito Por ali Muito tempo Já Ai Maria 2008 A Iane era novinha Botei Quarenta Isso Botei Botei De uma voz Bem docinha Vó uma menina Vó uma menininha Botei Botei De uma voz Grossa Doce Botei Botei Velou da Kombi Resposta Botei Cinquenta Isso Cinquenta Até oitenta Vinte e três minutos Tá Anda logo Tá Quero Vou assistir um jornal Lá Filmou Vai passar daqui a pouquinho Tá O jornal O Junos Siqueira Tá Daqui a pouquinho A gente tem que assistir Lá A gente tem que assistir A área internacional Anda rápido Com isso aí Botei Quarenta E passa de tarde Viu Isso Quinhentos e sete Oito décimo Oito décimo Oito décimo Oito décimo Tá Isso Bota aí Resposta O valor da Kombi Foi Quinhentos e dez Reais Quinhentos e dez Reais Gosto Eu quero pra caramba Para andar com a Kombi Anda rápido Acabar esse vestido Amor Isso Dez reais Tá bom Gente Seguinte Gente Tomando aqui Pegando a remadeira pra mim Tá Pessoal Vou entregar pro pai de vocês Tá Resente Ó Remadeira pra vocês aqui Vai de viu Pra vocês Gente Bem vindos vocês No canal Tá Acabando o vídeo por aqui Gente Deixa o link favorito Gente Pra vocês Agora Pra vocês As meninas Estão aqui Né Elas estão Comandando o vídeo Pra vocês Quanto o pica-pode Não chega Tá Então É isso Pessoal Vamos agora Né pessoal O apoiamento Vocês podem Assistir os apoios Quando vocês quiserem Viu Então É fácil Do sim Tá Bom Então tá Quem gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ativa o teu sino E Deslike Seu like Aí Like é tempo Tá Um beijo pra vocês Viu E Dessa vez A gente tá lançando O apoio Com o Francisco Eu tenho um apoio com ele Vamos ver se Dia 25 É segunda-feira Vamos ver se Segunda-feira Que nem Os outros Mas o domingo Eu falo nosso com ele Talvez Tá Vai ter apoio individual Francisco Falou Tchau 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 Tchau